Moça Se ela não quisesse mudar o meu jeito, nem achasse defeito por eu ser nativo Eu juro que daria o coração pra ela e levaria ela pra o lugar que eu vivo Pra gente ser feliz com a simplicidade, longe da cidade sem prédio ou mansão Eu juro que daria a vida pra ela e seria só dela o meu coração Eu juro que daria a vida pra ela e seria só dela o meu coração Moça, eu não me acostumo aqui longe do mato Eu sinto saudade do cheiro do gado, do meu carro a perneira de vão Moça, eu tô decidido que eu vou embora, de tanta saudade meu coração chora Se ela não quisesse mudar o meu jeito, nem achasse defeito por eu ser nativo Eu juro que daria o coração pra ela e levaria ela pra o lugar que eu vivo Pra gente ser feliz com a simplicidade, longe da cidade sem prédio ou mansão Eu juro que daria a vida pra ela e seria só dela o meu coração Eu juro que daria a vida pra ela e seria só dela o meu coração